Gente, o Fala Carlão está demais, hoje Deus ajudou uma barbaridade, mandou um dia lindo, hein? Deus ajuda quem trabalha muito, né, Adir? Deus só me ajudou na vida, nunca me atrapalhou, sempre me mostrou o bom caminho, o caminho pelo menos para a gente errar menos, até falando menos. Você disse, acabou de falar que quem segue a natureza tem a tendência de acertar mais do que errar, né? Olha, sem dúvida nenhuma, se não fosse a natureza não teríamos nós. O globo terrestre não muda de tamanho, ele vai ser do tamanho que é, e a população multiplica milhões e milhões por dia. Então, está mais do que provado. E como é que isso se aplica à raça Nelore? A raça Nelore é a única raça que nós podemos fazer o boi verde. Nós investimos nas pastagens... Na verdade, dentro da seleção Adir... Manda bala, Adir, vamos falar. Você entendeu? Aí, Carlão. Nós temos que fazer o boi verde, o boi verde sai com Nelore. Nós temos que investir na adubação dos pastos, consertar acidez, consertar tudo com calcário, e fazer o boi verde para concorrer com o mundo, que é a melhor carne que existe. O Chico falou um negócio aqui que eu nunca tinha pensado, já valeu o dia para mim. Ele falou que a única raça de corte que anda é o Nelore, né? Mas, lógico, nós temos ele para andar, não é para ficar em confinamento preso. O grão vai ser comida de gente, se não de boi. Maravilha. Adir, sucesso aí. Obrigado. Vamos lá, gente. Fala, Carlão. É sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Fala, 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 Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala.